Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui E esse vídeo aqui eu vou trazer o teste aqui de câmera no S9 Plus Testando pra vocês aqui em 4K 60fps, tá bom? Pra vocês verem aqui a qualidade de gravação desse smartphone é muito bom, tá? Falei isso diversas vezes aqui no meu canal, tá? Então eu tô uma semana sem postar vídeo aí, cara, porque eu não tô em casa, né? Então, pro vídeo não ficar sem... pro vídeo não, né? Pro canal não ficar sem vídeo, então eu vou estar postando esse vídeo aqui de teste de câmera, tá bom? Pra vocês verem como é bom Ó Esse vídeo aqui está em 4K a 60fps, tá bom? Ó, o foco dele é bem rápido, tá? Ó A qualidade é absurda, ó, bem rápido o foco dele, tá bom? Eu gosto bastante de mostrar a vegetação, assim, porque é onde alguns celulares trazem uma cor meio diferente, né? O S9 Plus, ele tem uma proposta mais, assim, natural, né? Com as cores Aí vocês veem também aí a qualidade do microfone, tá? Estabilização também, ele tem estabilização ótica de imagem, né? Então isso ajuda bastante Ó Qualidade top, 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 top mesmo Ele também tem estabilização eletrônica, né? Só que ele funciona apenas em 30fps, né? Em 60fps ele não funciona Ele usa somente a estabilização ótica mesmo, né? Ó Vocês viram também a qualidade do microfone, tá? Cara, é muito top, muito top mesmo Eu gosto demais da câmera desse aparelho, tá? Aqui ele tem um limite de gravação, né? Que é 5 minutos, porque o solar ele esquenta pra caramba, né? Então, enfim É isso aí, galera